Na década de 90, alguns maranhenses deixaram o nosso estado para conquistar outros gramados. Foi uma geração chamada de Mara Belga, que conquistou um país e ajudou na formação do nosso próximo adversário na Copa da Rússia. Outro maranhense que trocou o calor aqui da ilha pelo sucesso lá na Europa foi Rubem Nilsson. Também revelado pelo Sampaio Correia, passou pelo Flamengo, antes de defender o Standard Liege, lá em 1989. E você está vendo aí na foto de quem ele seguiu os passos, né? Do também maranhense Oliver Rá. Rubem Nilsson se naturalizou e vestiu a camisa da Seleção Belga em seis jogos. Os que eu joguei antes, hoje são treinadores, né? E a maioria, um tem uns na Itália, tem outros que treinam na Bélgica. O Will Mottes é muito meu amigo, que foi treinador da Seleção antes desse, que está lá agora do Martínez, né? Conheço bem a Seleção por ter jogado também nessas bases, né? O Rubem Nilsson também ajudou na formação dessa...